Cara, mas me tira uma dúvida, assim, dos países que tu visita, tu visitou 40 países, de acordo com o teu currículo, eu já vi vários vídeos teus, e um, inclusive, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, antes de eu vir para cá, eu vi que tu classificou os Estados Unidos como um lugar que são vários países, né? E essa tua classificação foi muito boa. E tu classifica vários países, assim, tu faz várias listas, né? Os cinco países mais não sei o quê, os dez mais não sei o quê. Quais são os países que tu viu, assim, que são os lugares que o nível de liberdade são mais altos? Porque tem aqueles índices de liberdade, mas tem a te sentir na pele, assim, o cara que pisou e botou o pé lá em cima. O que que tu viu, assim, como países mais livres, assim? De fato, aquele índice reflete a liberdade? Em termos de economia, sim, você pode ir para alguns lugares que você tem mais liberdade para abrir um negócio, tem menos burocracia, só que liberdade em outras áreas é que é meio complicado. De repente a um país mais conservador, né? Onde talvez você não vai ter aquela liberdade de, sei lá, fumar um baseado. Que muitas pessoas... Eu, particularmente, eu não fumo, mas eu sou a favor da liberdade, se você quer fumar, que você tenha direito, mas há países que já, opa, você pode ficar rico, mas você não pode fumar um baseado. Então, é, você pode ficar rico, mas se, porra, se você for gay, a gente não gosta. Então, essa liberdade meio misturada. Você tem liberdade em algumas áreas, mas muitas vezes não em outras. Ou o contrário, né? Os países mais progressistas, cara, você quer ser gay, não tem problema, pode se casar, pode fumar seu baseado, não tem problema, mas também, porra, agora você quer ser rico, não, você não pode ser rico. Não paga é dinheiro. É, entende? Aí, porra, é uma liberdade limitada. E eu vejo isso mais nos lugares mais progressistas, né? Agora, um lugar, por exemplo, Austrália. Cara, eu falava muito da liberdade da Austrália, quando eu morava lá, liberdade econômica, as pessoas têm aquele, aquela liberdade também, pô, você quer fumar um baseado, quer fazer alguma coisa, você pode, até, claro, dentro de um certo limite, mas, de repente, toda essa liberdade, Austrália, cara, deu 20 passos pra trás nessa liberdade, né? Enquanto que agora, o país onde eu tô, é Montenegro, um país que as pessoas mal ouvem falar, né? E é um país que deu vários passos à frente, né? A Macedônia do Norte, onde eu estava recentemente. São países desconhecidos, países que nem se compara com Austrália, em termos de poder de compra. São países que se comparam ao Brasil em poder de compra, né? Porque o povo aqui não tem muito dinheiro. E ainda assim, cara, são países que deram 20 passos à frente, em termos de liberdade, nos últimos anos. E são antigos países soviéticos, esses? Esse lado aqui, não. Era um país da antiga Iugoslávia, que sim, Iugoslávia era socialista, mas não era parte da antiga União Soviética. A Albânia também não, por onde eu passei, mas, né? Passou por uma ditadura, era o cara aliado da China comunista, né? E não da União Soviética. Onde é que é que são os melhores países hoje pra pessoa ir? E se ela quer ter uma liberdade mais plena, digamos assim? Eu não posso dizer Estados Unidos, porque, como a gente sabe, há lugares dando passos pra trás, mas há uma resistência maior. Estados como Texas, o que eu posso dizer aqui, mas eu não visitei recentemente, então eu não sei na prática, mas há muitas pessoas migrando para o Texas e Flórida, fugindo de certos lugares mais progressistas. Agora, na Europa, os confins da Europa, é Geórgia, né? Que é meio fronteira com a Europa e a Ásia. Só que assim, mesmo você sendo livre, vamos supor, cara, você abre seu negócio, ninguém te enche o saco, você tem liberdade, só que tem a questão cultural também. Porra, você tá livre pra caramba aqui, mas, ah, eu não sei falar russo, eu não sei falar georgiano, porra, tá? Como que eu vou ser feliz aqui? Eu já tô começando a ficar com saudade do Brasil, mesmo não tendo tanta liberdade, pelo menos eu entendo mais a cultura. Irlanda, em termos de economia, sim. Agora, o problema é que tá tudo misturado agora, cara, esse que é o problema. Eu penso em países que têm liberdade em termos de economia, como Nova Zelândia, Austrália, Irlanda, mas com a pandemia eles deram outros passos pra trás aí, em outros aspectos da liberdade, né? Então fica aquela coisa misturada. Agora, pensando num lugar que não fez isso, aqui, Monte Negro, onde eu estou, Macedônia do Norte, Croácia, esses países aqui dos Balcãs. Só que o problema, a questão cultural e o idioma também. Aqui eles falam línguas eslavas. Você pode se virar com o inglês aqui, mas muitas pessoas não falam inglês. Então, mesmo você tendo liberdade, cai naquele problema que eu citei da Geórgia. Você vai realmente se sentir livre, assim, se você não consegue se comunicar com as pessoas? Outro problema que eu vou mencionar também é o poder de compra. Isso aqui não é a Áustria, Alemanha ou Estados Unidos. Aqui você trabalhando aqui de garçom ou de faxineiro, você não vai ganhar muito dinheiro igual nos Estados Unidos. Entende? Aqui o poder de compra é baixo. Então, assim, pra quem é nômade digital e já tem liberdade geográfica, então, porra, maravilhoso. Agora, se não, de repente é melhor você estar nos Estados Unidos. Não é perfeito, tem algumas coisas que, porra, podia ser melhor, mas você pode ganhar dinheiro. Se você aprendeu inglês, maravilha. você fala inglês, é uma cultura mais parecida com o Brasil também. Então, tem lugar perfeito em termos de liberdade no momento? Cara, infelizmente, não.